Olá, meu nome é Moisés André Missembão, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e esse é o capítulo 4 do CCNA1, versão 6. Pessoal, vamos trabalhar agora as camadas de baixo para cima. Nós vimos no capítulo 3 quais são as camadas do modelo TCPIP. Camada de acesso à rede, camada de internet. Camada de transporte, camada de aplicação. Os capítulos subsequentes vão falar das camadas nessa ordem, de baixo para cima. Começando pela camada de acesso. O que vem a ser essa camada e por que ela é tão importante? Quais são os objetivos e exceções desse capítulo? Vamos falar de quais protocolos são comuns nessa camada física. Lembrando, gente, a camada de acesso ao meio, ela é uma camada que junta a camada física e a camada de enlace. Então, aqui nesse capítulo, ele meio que dá uma dividida. Porque é lógico pensar assim, você tem uma parte que é física e uma parte que é do software. Então, protocolos que regem a camada física, meio físico de rede e os protocolos que regem a camada de enlace, que é a segunda subdivisão. Vamos falar um pouquinho também de controle de acesso, que é bastante importante. E aí, a gente começa por aqui. Protocolos da camada física, vamos lá. Bom, antes de falar dos protocolos, vamos ver o que que vem a ser essa camada física. A camada física é um fio, é o conector, é a fibra ótica, é a luz. Essa é a camada física, são as ondas eletromagnéticas. Então, para falar de camada física, é só você lembrar. Para eu conectar um computador na internet, ou eu tenho que ligar um fio, ou vou ter que ligar wireless. E às vezes até fibra ótica. Olha lá como é a placa de rede. A placa Wi-Fi, que é a interna, né? Muito bem. Estamos, então, falando, gente, dessas duas camadinhas aqui de baixo, com enlace física, que juntas dão a camada de acesso do modelo TCPIP. Então, vamos trabalhar ela. Bom, eu não gostaria de trabalhar na camada física, não. Dá muito trabalho. Tem muito ruído. Então, aqui está mais ou menos um gráfico de um sinal elétrico trafegando lá num fio de rede, né? Aqui é a luz e aqui é a onda eletromagnética. Então, são os três tipos de meio físico que a gente tem. Então, lembre-se, fio, cabo de cobre, ou luz, fibra ótica, ou ondas eletromagnéticas, no caso, wireless. Está lá a camada física. Vamos lá. Em vez de falar do enlace, vamos começar falando da camada física. Está bom? Aqui ele diz quais são os padrões e organizações que regem essa camada física. São várias, né? E olha isso aqui de cima, ó. E até RF só. Aqui de baixo é que tem muita empresa e muita organização envolvida. Natural, né, gente? A camada física serve para vários protocolos. Várias suítes de protocolos, né? Então, posso ter vários tipos aí. Laboratóriozinho. Bom. Vai falar um pouquinho de novo agora. Já falamos sobre isso no capítulo passado. Mas vamos falar agora de novo. Codificação e sinalização. Lembrando que sinalização é o ato de transformar zeros e uns digitais, ou seja, a ideia do zero e um, em uma coisa física. Então, eu sinalizo com eletricidade. Eu sinalizo com o sinal luminoso, eu sinalizo com onda eletromagnética. Codificar é o ato de transformar uma informação, geralmente que é uma informação que o homem conhece, ou mesmo que a máquina conhece, num código diferente que seja mais eficiente para o meio físico. Está certo? Tem uma codificação que é chamada Manchester, que é o seguinte. Essa codificação aqui é a codificação mais direta que a gente tem, né? O zero é um valor negativo e o um é um valor positivo. Ou então, o zero é zero volts e o um é cinco volts. Então, isso aqui é o mais comum. O Manchester, ele faz o seguinte, olha, não é isso não. Ele diz, olha, quando está descendo de cinco volts para zero volts, é que é zero. E quando está subindo de zero volts para cinco volts, é que é um. Bom, enfim, são sinalizações. E codificações, desculpa. Codificações. Outro conceito importante também, quando se fala de camada física, é o conceito de largura de banda. Largura de banda é o máximo que um meio físico pode suportar de velocidade. Então, largura de banda é uma velocidade. Ela se mede, essa velocidade, na unidade de bits por segundo. Quantos bits podem, no máximo, ser transferidos por segundo em um determinado meio físico? Gente, a largura de banda é o máximo, tá? Não significa que eu vou chegar lá. Né? É bom eu escolher um meio físico que tenha uma largura de banda maior do que o tráfego que eu uso, para poder não ter congestionamento. Aqui a gente tem os múltiplos do bit por segundo, que é o kilobit por segundo, megabit por segundo, gigabit por segundo, terabit por segundo. Taxa de transferência. Aí sim, a taxa de transferência é o quanto realmente eu estou trafegando. Quando eu estou trafegando, por exemplo, digamos que eu tenha um fio, um cabo de rede, que ele tem uma largura de banda de 100 megabits por segundo, tá? Eu posso ter uma taxa nele de 80, de 50, de 60, dependendo da demanda, tá bem? A gente tem aqui, ó, o good put, que a taxa de transferência também é chamada em inglês de true put, tá bom? True put. Agora, o good put é tirando os metadados, tirando os atrasos, tirando etc, quanto é que sobra de dado mesmo, tá? Esse vai ser o good put. Enquanto o true put, ele é medido lá embaixo, em bit por segundo, lá no fio, tá? O good put, ele é medido no aplicativo. Então, veja que eu estou fazendo um download. Quanto pedaço de arquivo está chegando por segundo para mim mesmo, né? Então, você tem que tirar a parte de encapsulamento, desencapsulamento, perda de tempo no caminho, etc. Tipos de meio físico, ele está mostrando a traseira de um roteador cisco da série 1900, tá? Ela está dizendo vários tipos de porta que tem. Claro, né? Isso porque o meio físico não envolve só o fio, envolve também o conector macho e fêmea. Ele está mostrando o fêmea. Meio físico de rede. A característica do par trançado, principalmente o par trançado, né, pessoal? Ele fica muito sujeito à interferência eletromagnética. Então, eletromagnetic interference ou radiofrequency interference. Interferência eletromagnética acontece, por exemplo, quando tem um cabo de rede passando perto de um cabo de velocidade. Você vai ter uma interferência ali, né? Rádio frequência é quando eu tenho, por exemplo, uma outra antena transmitindo perto do meu fio. Isso tudo vai induzir corrente no fio, o que vai fazer com que entre junto com o sinal quadradinho, bonitinho aqui, eu tenha uma interferência. Somando os dois, dá essa coisa horrível aqui embaixo. Olha aí o par trançado. Aqui eu tenho o par trançado, que a gente chama de UTP. Aqui a gente tem o par trançado blindado, que a gente chama de STP. E aí a gente tem o cabo coaxial, que é o cabo de TV, né? Mas também é usado em rede. O par trançado, ele tem algumas características. Esse é o revetimento externo, né? Esse trançamento é feito para evitar a diafonia, a interferência de um par em outro. O blindado, ele tenta minimizar as interferências externas, tanto eletromagnética como de radiofrequência. Por meio de uma malha, a gente coloca aqui. E essa malha, ela tem que ser aterrada, tá? Não existe a gente fazer um cabo STP sem o aterramento na ponta. Senão isso aí vira uma antena, fica pior ainda. Aí o cabinho coaxial, ó. O cabo coaxial, ele só tem um fio no meio. Mas também tem a blindagem. Então ele também é mais ou menos imune a ruídos, quer dizer, não tanto, né? Se for muito forte, já era. O que é imune a ruído mesmo é a fibra ótica. Isso aí não tem problema. Não misture eletricidade com rede. Olha lá. Se vocês notarem, esses trançamentos, eles variam de um para o outro, tá? Tem um que é mais espaçado, outro menos espaçado, tá vendo? O laranja e o marrom têm um trançado mais espaçado, enquanto o azul e o verde têm um trançado mais curto. Isso é de propósito, tá? Porque um é usado para a transmissão e outro é usado para a recepção. Beleza. Olha os vários tipos de... Várias categorias de cabo UTP. Categoria 3, 5 e 6. Dependendo da categoria, eu vou a velocidades maiores na minha rede. Ó, vários corretorezinhos UTP. Macho e fêmea, o RJ45. E aqui está a pinagem, vamos fazer uma prática de montar esses cabos, cabo direto, cabo invertido, tá? Vamos usar também o testador para ver se o cabo está bom. Uma práticazinha. Fibra ótica, segundo meio físico. Fibra ótica é completamente imune a ruídos de retomagnético. É luz, né? Olha o conector de fibra. Como é que é feita a fibra ótica? Na verdade, quem transmite a luz mesmo é quem está no núcleo aqui. Mas existe toda uma proteção aqui para isso não quebrar. Porque a fibra ótica é de vidro. É vidro malhado, né? Tem que ter todo um cuidado para não quebrar. Dois tipos de fibra, monomodo e multimodo. Monomodo é mais fininho, tá? Multimodo é mais grossinho. Monomodo você trabalha com laser e vai à distância de quilômetros. Já esse multimodo você trabalha com LED e vai até centenas de metros só. O que você tem aqui, na verdade, é que geralmente o provedor na rua trabalha em monomodo. E a gente na rede local trabalha em multimodo. Multimodo é mais barato. Essa é uma sopa de letrinhas. A gente tem aqui os conectores. Conector ST, SC, LC. Repara, gente. Cada fibra transporta apenas uma comunicação. Então, em redes a gente fala que a gente tem a comunicação em full duplex e em half duplex. Full duplex, a comunicação ocorre transmissão e recepção ao mesmo tempo. No caso da fibra, para ela ser full duplex é necessário que as duas fibras estejam ligadas e funcionando. Já em half duplex, eu tenho o que? Eu tenho um fala de cada vez. Então, basta uma fibra. Então, é como se fosse, antigamente, que a gente usava a rádio do Nextel, em que você falava enquanto o outro ouvia. Ou então, walk talk também, assim. Esse é o half duplex. Mas é interessante trabalhar com a fibra em full, né? Cabo. A gente pode ter de um lado um conector, de outro lado outro conector. O testador de fibra é mais sofisticado do que o testador de cabo de rede. Cabo de rede de cobre, né? Aí está dizendo vantagens e desvantagens de usar o cobre com relação à fibra. Gente, a fibra é muito melhor, é mais veloz, é muito a ruídos, tá? E a distância que vai é maior. Só que tem um probleminha. Só um probleminha. É mais caro. A fibra é mais caro. Por isso, com mesmo todos os recursos sendo piores aqui, o caveamento UTP é campeão, principalmente para redes locais. Falando aí, galera, das redes sem fio, pessoal, a rede sem fio não é só Wi-Fi, não, tá? Quando eu pego controle remoto para ligar e desligar a televisão, também é sem fio. E é infravermelho. Mas, sem dúvida, em redes de computadores, a rede Wi-Fi é a predominante, né? A que a gente mais usa. Então, alguns parâmetros são importantes para definir esse meio físico, o wireless. Área de cobertura. Onde o instante pode estar a origem do destino. Interferência. Segurança. E o meio, pessoal, é um meio compartilhado. Então, tem que haver monitoramento desse meio compartilhado. Daqui a pouco a gente vai explicar quem é meio compartilhado. Alguns padrões. Wi-Fi, mais conhecido como I3E 802.11. Bluetooth e Wi-Max. Uma rede sem fio usa um access point, então um roteador sem fio. E as placas, evidentemente, sem fio também. Placas de 3E a gente vai treinar bastante, gente. Acabamos aí o meio físico. Vamos agora para o enlace. Muito bem. Camara de enlace fica nessa posição. O que a gente tem, gente? Na camara de enlace vai acontecer o encapsulamento onde o endereço físico, no caso, se o protocolo for Ethernet, o endereço MAC vai ser colocado. Repara, gente. A gente tem duas subcamadas se a gente usar o protocolo Ethernet, que é o único protocolo de camara de enlace que a gente vai estudar nesse curso. É o Ethernet. Quando a gente fala em redes de longa distância, existem outros protocolos. Mas rede local é sempre que a gente usa Ethernet mesmo. Vamos lá, então. Duas subcamadas. Uma a gente chama de LLC, outra de MAC. A subcamada MAC mais próxima da camada física e a subcamada LLC mais próxima do software, da camada de rede. Controle de acesso ao meio. Muitas vezes, um meio físico, ele é compartilhado, então precisa ter controle de acesso. Mas a gente não vai falar de controle de acesso ao meio aqui, não. A gente vai falar dos enlaços. O que a gente chama de enlace aqui nessa figura que eu estou mostrando? A ligação que tem entre este computador e este roteador é um enlace. Repara aqui, este enlace é com par metálico. Então, pessoal, aqui a gente tem fibra, aqui a gente tem ondas de rádio, fibra de novo e o wireless aqui. À medida que o quadro vai passando de enlace em enlace, ele muda o tipo de encapsulamento. O interessante é que essa camada de enlace, ela produz um encapsulamento diferente dependendo do meio de físico. Se o meio físico é mais confiável, por exemplo, fibra ótica, eu não preciso de muitos metadados, eu preciso de um encapsulamento simples. Agora, se eu tenho esse meio aqui, que é altamente sujeito a interferências, eu tenho que usar um encapsulamento melhor, com mais segurança. Então, é bastante bacana isso. O encapsulamento vai mudando dependendo do enlace. Tudo isso é a camada MAC que faz. Subcamada MAC. Aqui, aqui está mostrando. Aqui eu tenho um cabeçalho de rede local para cabo, par trançado. Aqui eu vou ter nessa conexão serial aqui, um pacote encapsulado para one com outro tipo de encapsulamento. Dependendo do enlace, o encapsulamento é diferente, né, pessoal? Os padrões para a camada, como a gente já falou, né? Camada de controle de acesso ao meio físico, aí sim. Quando a gente trabalha ou no wireless, né, gente? Ou então com hub em vez de switch, a gente tem o que a gente chama de meio compartilhado. Ou seja, para a comunicação acontecer na rede, é necessário que haja um compartilhamento. Ou seja, se eu quero falar, eu tenho que esperar o outro parar de falar. Um exemplo prático de meio compartilhado é a nossa sala de aula. todos nós nos comunicamos pelo meio ar. A gente fala, os sinais sonoros se propagam no meio ar. Se houver mais de duas pessoas, ou duas pessoas se falando ao mesmo tempo, ninguém vai entender. Uma tem que falar de cada vez. aí você vai ter que ter um controle de acesso ao meio. Qual o controle de acesso? Por exemplo, pode ser quando eu noto que ninguém está falando, eu posso falar. Esse é um exemplo. O outro exemplo mais rígido é eu levanto a mão para falar. Aí tem o professor, quando o professor deixar, eu falo. Então tem um ambiente que pode ser altamente controlado, um ambiente que vai ser mais ágil. Eu falo quando eu senti que dá para falar. Está certo? Então esse é o controle de acesso ao meio. Um pouco sobre topologia física e lógica, nós já falamos sobre isso. Bom, a gente tem, quando a gente fala de meio físico, pessoal, a gente pode arranjar os dispositivos no meio físico para se comunicarem de várias formas possíveis, fisicamente falando. Aqui eu tenho, se eu quero só dois equipamentos conversando entre si, é uma topologia física ponto a ponto. Aqui a gente tem um hub and spoke, ou seja, para essa bolinha falar com essa aqui, necessariamente ela tem que passar pela bolinha do meio. E aqui a gente tem a full mesh, que é na verdade todo mundo ponto a ponto com todo mundo. É a ligação mais cara que tem. Vou precisar de fio, aberto. Ponto a ponto. Lembra da linha alugada que a gente falou que era cara ou que as empresas usavam? Então, geralmente a gente associa isso à tecnologia ponto a ponto. Ponto a ponto também é você pegar um computador e ligar com o outro através de um cabo. Também é ponto a ponto. Enquanto que quando eu falo em ponto a ponto na One, esse nó que está aqui pensa que está ligado direto nesse nó aqui. Mas, na verdade, o provedor, ele dentro daqui dessa nuvem tem um monte de equipamentos. Então, dá uma voltinha. Olha, os equipamentos aqui dentro. Mas esse cara nem nota. Ele pensa que está ligado direto como se tivesse um fio de um para o outro. No caso da rede, falamos da rede de longa distância. No caso da rede local, eu também tenho algumas topologias físicas. Eu tenho a topologia em estrela, que geralmente é quando eu ponho um switch aqui no meio e aí os computadores são ligados no switch e eu tenho uma estrela. Todo mundo fala com todo mundo. Aqui é uma estrela estendida. Na verdade, eu tenho dois switches. Um aqui, um aqui e um switch ligado no outro. Tenho um barramento, que é o mesmo fio que transporta os dados para todo mundo. E tenho o anel. Geralmente, vamos trabalhar com essas duas de cima. Half duplex e full duplex, como a gente já tinha comentado. Half duplex é tipo o nextel. cada um fala de cada vez. E o hub é um elemento que só funciona em rápido duplex. O hub, para quem não sabe, é tipo um benjamin de rede, onde eu ligo vários equipamentos e eles ficam eletricamente visíveis um para o outro. Já o full duplex, eu posso mandar e receber ao mesmo tempo. Isso aí é o switch que possibilita. A gente tem várias maneiras, na verdade, a gente tem duas maneiras de controlar o meio físico. Aliás, tem várias maneiras. Dentre elas, vamos explicar três. A gente tem um acesso baseado em contenção, que é aquela coisa que a gente falou, olha, quando a rede estiver livre, eu falo. Então, está em contenção. É que nem um carro chegando para entrar em uma estrada e ele, olha, não vem carro, então eu vou entrar. É acesso baseado em contenção. E aqui, no caso, o token ring é um acesso controlado. Ou seja, lembra da sala de aula que tem que levantar a mão para falar e o professor tem que deixar? Mesma coisa aqui no token ring. O token ring é o seguinte, fica circulando um token aqui, quem quiser falar vai pegar esse token e nenhum outro vai falar enquanto o token estiver preso aqui. Terminei de falar, vou soltar o token de novo aqui. Então, não tem jeito de ter colisão aqui. Aqui acontece colisão toda hora. Porque, como, às vezes, não dá tempo. Quando eu entro com o carro numa estrada, às vezes não dá tempo, o carro vem muito rápido do outro lado e acaba batendo em mim. Mesma coisa aqui. No caso da contenção, a gente vai ter duas classificações, o CSMA-CD e o CSMA-CA. O CSMA é justamente o controle de acesso por contenção e o CD, ele vai detectar quando as colisões acontecem e vai tomar uma atitude. Já o CA, ele é collision avoided. Ele evita que as colisões ocorram. A diferença das duas aqui. Se por acaso houver uma colisão, a voltagem no meio vai subir. Reparando isso, todos os computadores param de transmitir e esperam tempo para transmitir de novo. Já o CA, todas as comunicações têm que passar pelo wireless, pelo roteador wireless ou pelo access point e ele se incumbe de fazer tipo um sinal, um guarda de trânsito aqui para isso não acontecer colisões. Muito bem. Quando eu estou no enlace, eu tenho o quadro. E o que, como eu já expliquei para vocês, dependendo do meio físico, o quadro vai ser mais complexo ou mais simples. Se o meio físico é bem confiável, por exemplo, a fiebra ótica, eu vou ter um quadro bem pequeno, um metadado do quadro bem pequenininho, um encapsulamento bem pequenininho, só para endereçar. Ao passo que eu estou no ambiente desse aqui, que é mais sujeito a problemas, eu vou ter um cabeçalho maior, que eu posso ter um bit de controle, uma checagem se está com erro, e etc. Detalhe, gente, o quadro ele é, ele é, ele tem três partes, o cabeçalho, o trailer, tipo, o sanduíche e os dados no meio. Enquanto que todas as outras camadas, a gente tem só o cabeçalho, nessa camada em especial, que é a camada de acesso ao meio, a gente tem trailer e cabeçalho, tem dois, faz o sanduíche dos dados. Olha lá, o pacote que vira a camada de cima, ele é encapsulado, ele tem um cabeçalho, um trailer, cabeçalho, trailer. Repara que, além do endereçamento, tem outras coisas, tem o início do quadro, tem o tipo, tem o controle, tem várias coisas. Aqui a gente está dizendo a mesma coisa que a gente já disse, que o endereço de físico se mantém somente no mesmo enlace, depois ele vai mudando, ou seja, aqui muda de cor, né? Uma cor, outra cor, outra cor, significando que os endereços de origem e destino vão mudando à medida que o enlace muda. Já o endereço lógico, não, o endereço de L3, ele é sempre o mesmo par de endereços de origem e destino. Os vários tipos de encapsulamento possíveis, 802.11, wireless, PPP, que é uma tecnologia de LAN, de WAN, desculpe, de WAN, HDLC, IDEM, Frame Relay, IDEM, Ethernet, é o nosso preferidinho aqui, que é o enlace do fio. E com isso, pessoal, a gente termina esse capítulo. esse capítulo, a prática principal é construir o cabo de rede, tá? Mas, assim, fica aí uma dica sobre o que a gente tratou nesse capítulo 4. Até a próxima, galera! galera! E aí, Obrigado.